Tio Chico, trabalho em emergência hospitalar, vejo muito acidente de moto, motociclista bêbado, excesso de velocidade, atropelando cachorro, pedra, etc, tudo. Na minha opinião, o que pode ser feito para diminuir esses acidentes? Onde está o problema? Na sua opinião, ele pergunta pra mim, na realidade. O que pode ser feito para diminuir esses acidentes? Onde está o problema? Abraço, Carlson Coen de Santarém, Pará, Selva Amazônica. Um beijo, Carlson. Carlson, eu sou contra as imposições do Estado para dizer assim, você não pode comprar uma moto de mil cilindradas porque você não tem experiência, porque você acabou de tirar a habilitação. Eu acho que cabe a pessoa decidir se ela quer ou não comprar uma moto de mil cilindradas. Eu não sou a favor do Estado impor isso, o Estado não tem que decidir pelas pessoas. Se a pessoa quiser se matar nas três horas da badalada do inferno, ela vai, que vá sozinha. Eu sei que tem pessoas que até argumentam de forma correta, mas a gente não pode deixar esses malucos aí porque tem outras pessoas que ficam em risco. Eles colocam a vida de outras pessoas em risco, eu entendo. Mas ainda assim é a nossa liberdade. Se o Estado ficar decidindo por tudo, a gente não vai decidir nada, a gente vai ser... A gente vai ser robozinho, cara. Então, tudo é conscientização. Tudo. A gente tem que manter a liberdade do indivíduo, até porque nós vivemos numa pseudo-democracia. A gente acredita que vive numa democracia, mas ainda é aquela democracia... Mas estamos numa democracia. Então, a gente tem que apostar na liberdade individual, de escolha, de livre escolha. Se o cara quiser comprar, não sabe dirigir, sei lá, a primeira vez, o cara é milionário, ele quer começar com uma moto de quatro cilindros de 200 cavalos. Irmão, é a vontade dele. Ele tá habilitado pra isso? Show de bola. E aí, a gente chega na questão dos acidentes. Como é que a gente, dentro dessa minha ideia de liberdade individual, como é que a gente consegue diminuir esses acidentes? Conscientizando as pessoas. Não é impondo nada. Porque tudo que é proibido é mais gostoso, cara. Se você proibir a galera de andar com moto de mil cilindradas, dizendo que não... O cara vai dar um jeito de andar. E é pior. Então, o que que é legal? Conscientizar as pessoas. Como é que conscientiza? As melhores campanhas de trânsito do mundo, elas estão lá na Inglaterra, no Reino Unido. São as campanhas mais chocantes que você pode ver. E todo o conceito que o Ministério da Saúde brasileiro trouxe, daquelas campanhas de tabagismo, contra o tabagismo, na realidade, vieram do conceito inglês. Do Reino Unido. Por quê? Porque eles são extremamente... As campanhas publicitárias são terroristas mesmo. Elas incomodam pela parte gráfica de chocar. Tanto que isso começou no início dos anos 2000, aquelas imagens das pessoas com doença, eu estou falando de campanha contra o tabagismo, as pessoas definhando, pessoas em estado final, isso tudo estampado em bares, em restaurante, restaurante não, mas em mercados, onde se vendia cigarro, estava lá estampado. E aí depois veio no fundo de cada maço de cigarro, estava lá a campanha. Isso é chocante. Isso choca. Eu sei que tem gente, tem até fumante que vai lá e tampa, mas só prova, tampa, esconde, né? Coloca alguma coisa ali pra não ver, mas só mostra o quanto aquilo ali é chocante e o quanto aquilo ali impacta a pessoa. Então, funciona. Porque aquilo ali não impediu a liberdade da pessoa querer... Se ela quer fumar, ela quer se matar, é o direito dela. Ah, mas vai onerar o estado. Irmão, mas é o direito do indivíduo, dele escolher, a livre escolha dele. Então, isso é democracia, isso é democrático. Como é que a gente transpõe isso pra o trânsito? Seguindo as campanhas de trânsito lá da Inglaterra, que são as mais chocantes possíveis. Aparece o cara bonitinho lá, saindo de casa, ele dá o beijo na esposa, na filha, ele feliz, ele vai lá, pega a moto, feliz. Até então você tá pensando que é uma propaganda de moto. É bem legal isso, cara. Porque você tá crente que é aquela propaganda de moto. Aí o cara vai... Aquele amor pela moto que na primeira curva... Morre. E o cara tá lá todo esbagaçado. E mostra. Aí chega lá a ambulância, então o cara morreu. E tem várias campanhas... Claro que não mostra o cara esbagaçado. Falei esbagaçado, mas não mostra, né? Mas é uma coisa muito impactante. Porque o primeiro momento quando você assiste uma campanha dessa de moto, é que o cara... É uma campanha de venda de motocicletas. Você tá crente que é uma campanha pra você comprar uma motocicleta. Mas aí tem o plot twist no meio do vídeo. É um vídeo de 30 segundos, tá? E aí no plot twist, buf, morreu. O cara morreu. E a mesma coisa de carro. A de carro é pior ainda. Tem cada campanha terrível. E isso faz... E gera uma consciência. Tá? Esse é um dos fatores. O outro é... São leis mais severas. E que bate no bolso. Ué, tio Chico, você tá sendo contraditório. Você tá sendo contraditório. Ué, você não quer maior liberdade? Tá, mas você só vai infringir a lei se você... Não necessariamente você vai infringir a lei sempre que sair de moto. É se você realmente fizer uma cagada. Ultrapassou o limite de velocidade. Qual é o limite de velocidade das rodovias brasileiras? 120 km por hora. Não tem rodovia no Brasil acima de 120 km por hora. Pra carro, né? Moto, carro. Não tem. Pelo que eu sei, não tem. Acima de 120, não tem. Então, se você tá na rodovia, tá lá, permitido 120 km por hora. Carro, moto, não. Irmão, você tá naquela velocidade ali. Então, quando você aumenta e pro bolso dói, pra o cara que vai infringir uma lei, ou dirigir alcoolizado, ou com droga na cabeça, entorpecente, essas coisas, a lei tem que ser mais severa ainda. Então, dura lex, sed lex. Então, aumenta aí o valor das multas. E conscientização. Na minha opinião, até acima de aumentar o valor e que as leis sejam mais severas e aumentar as multas, ela tá abaixo da conscientização. E o que eu não vejo aqui no Brasil, e aí que vem, que a gente tem que pensar na hora de eleger esses pilantras lá do Congresso, é que vocês vejam algum congressista que tenha, sim, uma visão pras leis de trânsito. Que beneficiem, não somente o cara que tá dirigindo um carro, mas pra gente que dirige moto. E que o cara tem uma visão empática ao motociclista. E que ele pense, temos que criar campanhas pra diminuir a violência no trânsito, em todos os aspectos. E diminuir essa quantidade de acidentes. Fazendo campanhas de conscientização extremamente agressivas e chocantes. Só assim a gente vai conscientizar mais as pessoas. E eu digo, acima de você colocar leis mais severas e batendo no bolso do cara que vai infringir a lei. Que não necessariamente é uma regra. Você vai sair de moto, não necessariamente você vai infringir uma lei. Não é não? Então, quando você assiste uma campanha dessa, pode ter certeza que você vai pensar duas vezes antes de fazer uma cagada. Claro que vai ter gente que vai continuar fazendo cagada, porque acha que a vida é só uma, a vida é curta e eu vou fazer isso aí. Mas, cada vez mais, pessoas assistindo campanhas de conscientização, vai funcionar. Assim foi com o Ministério da Saúde nas campanhas contra o tabagismo, nas campanhas contra, na realidade, com o uso de contraceptivos ou de uso de camisinha para evitar doenças sexualmente transmissíveis. O Brasil foi elogiado várias vezes no mundo inteiro por nossas campanhas, dessas que eu falei, campanha de vacinação também, campanha contra as doenças sexualmente transmissíveis, campanha de antitabagismo. Então, o Brasil é muito à frente de vários países e está junto com a Inglaterra em várias campanhas, mas conscientização do trânsito, de violência no trânsito, dessas loucuras que a gente comete no trânsito e nos perigos que o trânsito tem, não existe aqui, não tem, não tem campanha assim. Por quê? Porque não é interessante, porque a gente não tem ninguém ou um grupo de pessoas lá no Congresso e que busque esse tipo de lei. Então, nós temos que mudar isso. Nós, motociclistas, motoclubes, grupos, associações de motociclismos, de motociclistas em todos os estados, tem que se reunir pedindo isso, né? E a gente aqui que está fazendo esse trabalho aqui no YouTube, você que está assistindo, briga por isso, vamos brigar por isso. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.